Hoje, somos convidados a refletir sobre um dos momentos mais comoventes do Evangelho, o encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado. No Evangelho de hoje, somos levados ao túmulo vazio, onde Maria, mergulhada em tristeza e lágrimas, encontra não apenas um sepulcro vazio, mas o próprio Cristo vivo diante dela. E este encontro é um testemunho vívido da realidade da ressurreição e também da esperança que ela traz para as nossas vidas. E ao meditarmos então sobre este Evangelho, somos convidados a nos abrir para a presença viva de Cristo em nossas próprias experiências, experiências de luta, de sofrimento, reconhecendo que Ele é a fonte de nossa alegria e esperança. E possamos então, como Maria Madalena, permitir que este encontro transformador nos renove e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta terça-feira, dia 2 de abril de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo é o 20, versículos do 11 ao 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? Há quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, e quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou tudo o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor. O que Jesus lhe tinha dito? 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 Estamos na oitava da Páscoa, um momento de muita alegria, de muita fé, um momento de grande significado para todos nós cristãos. Isso porque continuamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O evento central de nossa fé, evento que nos fortalece, enche de esperança, renovação e vida eterna. É um período em que refletimos sobre o mistério da redenção, nos alegramos na certeza de que Cristo venceu a morte e nos oferece, a promessa da salvação. Agora hoje, pelas palavras deste Evangelho, nos apresenta o emocionante encontro entre Maria Madalena e Jesus ressuscitado junto ao túmulo. Claro que Maria, consumida pela tristeza, pela pressa, pela dor, vai ao sepulcro, encontra o túmulo vazio. Ela, queridos, é tomada pela angústia, chora. Mas, em meio a essa aflição, Jesus se revela a ela. Ele a chama pelo nome e Maria, cheia de alegria e espanto, reconhece seu mestre vivo diante dela. É possível, então, queridos, afirmar que este encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado é um momento de profundo significado para nós. E sabe por quê? Porque representa a transformação do luto em alegria, da desesperança em esperança. Veja Maria, ela, ao ouvir seu nome ser chamado por Jesus, experimenta uma mudança radical em seu coração. Ela passa da escuridão da dor para a luz da presença viva de Cristo. E assim com Maria Madalena, muitas vezes, nos encontramos diante de situações que parecem sem esperança, não é mesmo? Momento de dor, de choro. Enfrentamos dificuldades, sofrimentos, desafios que nos fazem questionar onde encontrar consolo e sentido. No entanto, o evangelho de hoje nos lembra que, mesmo nesses momentos mais difíceis de nossas vidas, Jesus está presente. E ele ainda nos chama pelo nome, convidando-nos a reconhecê-lo e a encontrar nele a verdadeira fonte de vida e esperança. E a ressurreição de Cristo, queridos, é isso. É a confirmação de tudo o que Cristo ensinou e a garantia de nossa própria ressurreição para a vida eterna. Muitas vezes, nós precisamos ressuscitar de nossos próprios sepulcros. Muitas vezes, estamos como mortos, abatidos, tristes, desanimados. Assim como Jesus saiu da morte para a vida, a vida eterna, assim também ele quer fazer conosco. E essas passagens bíblicas vêm para nos convidar a considerar essas lições e aplicar em nossas vidas. Isso porque, assim como Maria Magdalena, assim como ela foi transformada pela presença viva de Jesus, também somos chamados a deixar que Cristo entre em nossos corações e nos renove, nos fortaleça, nos ressuscite. Ele nos chama a sair da escuridão do pecado, da desesperança, então a entrar na luz de sua graça redentora. E isso é especialmente relevante em nossos tempos, não é mesmo? Onde enfrentamos tantos desafios, tantas incertezas, tantas doenças, crises econômicas, sociais, tantas lutas pessoais e familiares, todas essas realidades podem nos deixar desanimados, desesperados. Por isso que o evangelho de hoje vem para nos lembrar que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre esperança em Cristo ressuscitado. E à luz dessas verdades, então somos convidados a renovar nossa fé e nossa esperança em Deus, nossa confiança em Deus. Devemos lembrar que assim como Jesus venceu a morte, Ele também pode vencer todas as nossas dificuldades e então nos conduzir à plenitude da vida em comunhão com Ele. Devemos então nos esforçar para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, amando a Deus e ao próximo, compartilhando também a esperança do evangelho com todos, sem exceção. E que a experiência de Maria Magdalena também nos inspire a perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades. E possamos sempre ouvir a voz de Jesus, nos chamando pelo nome, nos convidando a segui-lo com coragem, com muita fé e que através de nossa fé também, do nosso testemunho, possamos ajudar a espalhar a luz e a esperança do evangelho em um mundo que tanto precisa dela. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque nos comentários esta frase. E a luz de Cristo ressuscitado ilumine a minha vida. E neste propósito, ó Pai amado, hoje contemplamos o encontro emocionante entre Maria Magdalena e Jesus ressuscitado. Testemunhamos o poder da Tua ressurreição em transformar o luto em alegria, a desesperança em esperança. E assim como Maria Magdalena, muitas vezes, Senhor, nos encontramos perdidos em meio às tempestades da vida. Nossos corações muitas vezes estão tão pesados, nossas almas tão angustiadas. Mas assim como chamaste Maria pelo nome, chamas cada um de nós pelo nosso. Estás sempre presente, ó Senhor, e mesmo nos momentos mais difíceis. E em Ti encontramos conforto, paz, força para enfrentar os desafios e também esperança para o amanhã. E possamos, assim como Maria Magdalena, reconhecer Tua voz suave, chamando-nos, conduzindo-nos, desespero para a luz. E que possamos abrir nossos corações a Ti, permitir então que Tua presença transformadora nos renove e também nos fortaleça. Dá-nos, ó Deus, a graça de viver de acordo com os ensinamentos do Teu Filho, de amar como Ele amou, de perdoar como Ele perdoou, e que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder, do poder redentor de Tua ressurreição, espalhando a luz do Evangelho em meio a este mundo tão difícil, tão conturbado. e que este encontro com Jesus ressuscitado nos inspire a perseverar na fé, a confiar em Tua providência divina e a nunca perder a esperança em meio às tribulações da vida. E nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por Tua insondável misericórdia e amor. E possamos sempre buscar a Tua face e encontrar em Ti a verdadeira felicidade e a plenitude da vida eterna. Amém. E agora eu lhe convido para juntos rezarmos um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender as lições do Evangelho de hoje e principalmente colocá-las em prática. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Te convido, se for possível, deixa o like no vídeo, é muito importante, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e me ajude também compartilhando este Evangelho. Faça chegar a mais e mais pessoas com seus amigos, familiares, seu grupo de família, grupo de trabalho, leve a Palavra de Deus a mais e mais pessoas. Conte com a sua ajuda. E claro, queria aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. E aí Amém.